Em 2019, a Sbot assumiu o desafio de avançar no fortalecimento da ortopedia com foco constante na valorização profissional. Nesses 150 dias de gestão, atualizamos nossas estratégias de comunicação e marketing. Com um novo posicionamento, entramos na era digital e intensificamos a comunicação online. Na área social, reestruturamos nossas campanhas públicas e abrimos um canal de prestação de serviço à população, onde são abordados temas de interesse geral através do projeto Pergunte a Sbot. O Fórum das Regionais foi fundamental para unificar e fortalecer o movimento da ortopedia em todo o país. Intensificamos a busca pela valorização profissional e, em conjunto com a Fundação Cochrane, criamos o projeto Consensus, que vai possibilitar a regulação, junto às fontes pagadoras, das condutas mais comuns nas subespecialidades. Na CBH-PM 2018, conquistamos mais de 200 avanços para a ortopedia por melhores honorários. E por falar em avanços, intensificamos nossa atuação direta em Brasília para fortalecer a Frente Parlamentar da Medicina no Congresso Nacional. Também criamos um grupo de trabalho na Sbot, que, alinhado com a AMB, irá revisar e atualizar a tabela SUS defasada há 17 anos. O jovem ortopedista está recebendo especial atenção para construirmos uma categoria cada vez mais forte e preparada. Investimos em uma prova de título mais robusta e moderna, pois um exame de ponta qualifica nossos profissionais para um melhor atendimento à população. Entre as ações previstas está o lançamento do aplicativo Sbot, com acesso a todos os benefícios da Sbot direto pelo smartphone. Em uma iniciativa inovadora, está em andamento a criação da Câmara de Mediação e Arbitragem para a resolução de conflitos com operadoras de planos de saúde, hospitais e pacientes. Implantamos o seguro de responsabilidade civil para todos os associados kits com cobertura de até R$ 20 mil pela seguradora MAFRI. O novo clube de benefícios já garante desconto em mais de 200 empresas. O Congresso Anual foi completamente reformulado. Uma nova estrutura científica para as 12 subespecialidades com conteúdo exclusivo, do início ao fim. O Cadáver Labs também é uma super inovação com transmissão de cirurgias ao vivo. E para ajudar o sócio neste momento difícil da economia, parcelamos o pagamento da inscrição do Congresso e da Anuidade 2019 em até seis vezes sem juros. A área de educação continuada também está cheia de novidades. Cursos e palestras inovadoras sobre dor e ultrassom vão contribuir para ampliar a atuação dos associados. E agora, o sócio kit usufrui da plataforma RIMA, com mais de 2.200 publicações. Para garantir formação ainda mais completa para os residentes, fortalecemos o Fórum de Preceptores, otimizando a capacitação na preceptoria. Abrimos um importante canal de discussão com a Comissão Nacional de Residência Médica do MEC e, numa iniciativa inédita, organizamos o primeiro encontro nacional com os chefes de serviço. Demos importantes passos até aqui, mas ainda temos um longo caminho por mais valorização dos profissionais. E é isso que nos move. SBOT. Vale ser.